A nossa equipe foi acionada aqui na rua São Vicente de Paula, que fica localizada no bairro Codó Novo. Como você já está acompanhando aí nas imagens de Esdra Augusto, a rua está nessas condições. Olha só, aqui não existe pavimentação asfáltica, aqui não existe nenhum tipo de benefício por parte do Poder Público Municipal. Os moradores sofrem com o descaso por parte da Prefeitura daqui de Codó. A situação é essa. Ainda segundo os moradores, aqui já teve gestões que pelo menos colocou Pissarra. Só que depois que passou as outras gestões, de lá para cá, nunca mais veio nenhum tipo de benefício para cá. Um outro ponto aqui, bem próximo a essa residência, é esse esgoto aqui, a céu aberto. Mostra aí, Esdra, onde aqui o odor é insuportável. Quem sofre com isso são os moradores que residem aqui nas proximidades. Olha só, aqui ó, nenhum tipo de limpeza, nenhum tipo de cuidado. E quem sofre com isso, como já disse, são os moradores aqui da rua São Vicente de Paula, que reside aqui no bairro Codó Novo. É com as imagens de Esdra Augusto Marcos Oliveira, de volta ao estúdio.